Com a palavra, o excelentíssimo senhor Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém. Bom dia a todos e a todas. Eu entendo a emoção do nosso secretário e dos demais trabalhadores da saúde que tem sua vida relacionada, sua história relacionada à história do PSM. É um sentimento meu, que é um pouco parecido. Em 2012 eu fui candidato a prefeito de Belém e fui derrotado. E se me perguntam o que é que marcou, em termos emocionais, esse momento, essa derrota, é claro que quem disputa ganha ou perde. E é assim na democracia. É claro que numa democracia popular, em geral, o resultado é justo. Numa democracia com os limites da nossa democracia, quase sempre o resultado é injusto. Porque, infelizmente, a corrupção eleitoral ainda é muito forte e determina muito. Mas muita coisa, muitos resultados em todo o país. Mas qual é a resposta que eu daria? Era o meu sonho como filho de Belém, como professor, como arquiteto urbanista, pelo meu esforço de entender a dinâmica espacial e procurar, primeiro, no Naya, desenvolver estudos que geraram o meu livro Aventura Urbana, Urbanização, Trabalho e Meio Ambiente em Belém, e depois um doutorado na Usto, mas com a determinação de estudar a obra de um gênio brasileiro responsável pela produção de uma epistemologia inovadora. É isso aí. Agora vocês estão acompanhando aqui a fala do prefeito municipal de Belém, que é o prefeito Edmilson Rodrigues, aqui no Grupo Marajora de Comunicação e Jornal A Província do Pará. Reportagens é minha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.